Boa tarde aos nossos amigos que acompanham a programação da Pátria e a internet. Feita-feira, nesses momentos que antecedem a meditação pela paz, pela strama interna, trabalho feito pela Carlinhos, a palestria do há 38 anos, nós fazemos a presença de Mãe Maria nas nossas vidas. É um momento de reflexão, é um momento de comunhão, é um momento de entrega, é um momento de abrir o nosso coração e verdadeiramente sentir a presença da Mãe. Aquela Mãe, aquela face da Mãe que a gente chama quando a gente está em apuros, né? Aquela face que mais toca o nosso coração, seja de uma Nossa Senhora, seja de uma Deusa, seja de uma matriária, seja de uma orixá, não importa. São múltiplas as faces da Mãe. Cada um de nós tem uma identidade com uma dessas faces. Então, é um momento, é um momento de trazer essa face, de permitir que essa face se aproxima de nós. Mãe Maria está sempre presente. Todas as suas faces estão sempre presentes. Mas é preciso que a gente chame, é preciso que a gente autorize a proximidade dos seres de luz, porque eles respeitam profundamente o nosso livre-avido. Eles não interferem na nossa vida. Então, é preciso que as pessoas esquecem, às vezes, de pedir, de clamar pela presença, de pedir pela proximidade, de... Naquele silêncio, né? Conversar com a Mãe. Ou com o outro ser de luz que toca o seu coração. É assim que a gente começa a estabelecer essa ponte que nos liga ao mundo espiritual, o mundo onde não existe limite, o mundo onde não existe doença, o mundo onde não existe dor, sofrimento. Então, é nesses instantes que antecede a meditação pela paz e pela cura, mas a Maria sempre se aproxima de nós, quando nós chamamos por ela. É a paz que toca o nosso coração. E aí, é o momento da gente se entregar a ela. Se entregar porque ela sabe o que a gente precisa. Mas, mais do que pedir, é o momento da gente permitir que ela, através de nós, atue no planeta. Atue em todas as formas de vida em nossos irmãos. Todos os seres do mundo espiritual precisam dos nossos corpos para direcionar a energia que eles permitem fluir para este planeta. Porque, se a gente não permite que eles utilizem os nossos corpos, a luz entra e a mãe dela absorve, o magnetismo na mãe dela absorve. Então, é preciso ter muito discernimento para compreender isso e aproveitar isso. Pedir, chamar pela mãe, aceitar que ela se aproxime, conversar com ela. E, também permitir que ela derrame bênçãos do planeta, derrame bênçãos para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, para todos os seres, através de cada um de nós. É esta maneira, quando nós compartilhamos, o que nós temos, e, nesse momento, nós temos a presença da mãe, nós recebemos aquilo que nós não temos. Aquilo que não é fácil para a gente no dia a dia. Aquela carência, que pode ser uma carência de dinheiro, uma carência de amor, uma carência de alivio, uma carência de saúde. Não importa. Todos nós, que vivemos no mundo transversional, temos carências. É preciso olhar no espelho e reconhecer essas carências. Mas é preciso, também, reconhecer tudo aquilo que a vida já nos deu e que está aqui, à nossa disposição. Porque, através daquilo que a vida já nos deu, é que nós vamos compartilhar. E, ao compartilhar aquilo que a vida nos deu, a gente vai receber, com certeza, aquilo que a gente não tem, aquilo que ainda faz falta nas nossas vidas. Quando o ser humano acreditar nisso, o ser humano vai ser mais feliz. Tem uma frase de Mãe Maria de muitos anos atrás, que eu sempre lembro, sempre lembro, porque é uma frase que resume muito bem isso que eu estou falando para vocês. Ela dizia que o ser humano compreender que compartilhar não é dar, é receber. O ser humano vai ser feliz. Então, essa é uma verdade inquestionável. Compartilhar não é dar. Mas compartilhar é deixar fluir aquilo que nós temos e receber da vida aquilo que a gente não tem. Assim, a gente vai ser feliz realmente. Então, vamos por alguns instantes fechar os nossos olhos. Vamos usar o poder de oração, Mãe Maria, o poder de oração para atrair tudo aquilo que precisamos neste momento, tudo aquilo que a mãe precisa compartilhar com todo este planeta, com todos os nossos irmãos. Vamos abrir o nosso coração. Vamos inspirar e expirar profundamente. Vamos nos conectar com as batidas dos nossos corações. Vamos sentir a vida que pousa, vibra, através da nossa corrente sanguínea. Vamos deixar de lado nossas preocupações, nossos aborrecimentos. Vamos abrir o nosso coração, limpar a nossa mente e nos entregar. Nos entregar aos braços da Grande Mãe. Aquela face que você escolheu, aquela face que neste momento você clama por ela. Chama. Chama aquela face da Mãe, que é tão familiar a você. Peça que ela se abriu o sim. Peça que ela empolva você. Peça que ela embale você. Por alguns instantes, que você se sinta completamente entregue. Entregue as bênçãos de amor, de redenção, de perdão, de compreensão, que exaltam da Mãe. E que envolvem você, que alimentam você neste instante. Para que você reforce a sua vontade, para que você tenha fé, para que você possa reconhecer os seus desafios. Com outro olhar. Às vezes o olhar da Mãe. Às vezes o olhar da compreensão. Sem julgar isso. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para compreender. Compreender que o outro tem os seus problemas, que o outro pode pensar diferente de você, que o outro pode ter uma atitude diferente da sua. E que você não precisa aceitar. Mas que você pode sim compreender. Sem querer que as pessoas pensem como você, que as pessoas ajam como você, que as pessoas vivam como você. precisamos sair dessa prisão do erro que rotula tudo. E precisamos nos entregar para a compreensão do amor. compreender, 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 compreender a palavra chave. Quando compreender, a nossa vida fica mais fácil. Mesmo que não aceitemos o que o outro nos fez. Mesmo que não concordemos com o pensamento do outro. Mas podemos compreender que ele é uma outra pessoa. Ele tem um outro caminho, que não é o seu caminho. Ele tem o seu ticune. Ele tem as suas diferenças a ver com ele. E ele vai fazer isso escolhendo. Porque a vida é feita de escolhas. E nesse momento, todos escolheram nos entregar a Mãe Maria. Então, sentimos. Envolve e envolve por ela. Envolve pela Grande Mãe. Nessa face que chega aí pertinho de você. Diga a ela que você se entrega neste momento. Para ser um pilar de luz. Para que ela possa emanar todas as bênçãos que nesse instante recaem sobre essa casa e sobre nós. E ela possa, através de nós, enviar essas bênçãos para todos os mercados. Para todos aqueles que precisam da sua ajuda. Que precisam reconhecer o amor da Mãe. Que precisam compreender a vida. Que precisam sanar as suas dúvidas. Que precisam acreditar no seu poder. Que precisam curar as suas filhas. Que precisam ser um pilar para compartilhar o amor da Grande Mãe. E, dessa forma, receber. Receber aquilo que você precisa e que é importante para você nesse momento da sua vida. Inspire, expire, expire, luz. Abre o seu coração. No imenso sol, na hora que está. A frequência da Mãe. E deixe que esse coração possa se expandir para envolver cada vez dentro da Mãe Terra. Comece por sua cidade, por seu lar, por sua família terrena. E deixe que esse amor crie asas. Voe. Culture. Por todo esse país. Por todo esse planeta. Por todas as entranhas da Mãe Terra. O amor tudo cura. O amor tudo provém. E cada ser habitante desse planeta possa inspirar este amor. Se preencher com este amor. E expirar este amor. Para reaprender a compartilhar o amor da Grande Mãe. E vamos orar juntos. Permitindo que esse fluxo contínuo do amor da Mãe continue através de nós. Se expandindo. Tutuando por todo este planeta. Envolvendo todas as formas de vida. Coloque todo este amor em cada palavra de oração. Expresse as palavras de oração com toda a força do seu coração. Porque a palavra tem poder. E desta forma você multiplica as suas intenções de compartilhar e de receber. Para que isto se dê em uma intensidade maior. Na intensidade que os filhos da Terra precisam neste instante de luz. Espire. Espire. Repita. Ave Maria. Ave Maria. Vós que sois a Mãe do Mundo. Vós que sois a Mãe do Mundo. A Mãe do Cristo. A Mãe do Cristo. E a Nossa Mãe. E a Nossa Mãe. Ajudai-nos. Ajudai-nos. Ajudai-nos a compreender o sentido maior da vida. Ajudai-nos a compreender o sentido maior da vida. Para que a nossa vida faça sentido. Para que a nossa vida faça sentido. Ajudai-nos a compreender os limites que criamos. Ajudai-nos a compreender os limites que criamos. Para que com sabedoria. para que com sabedoria possamos transformá-los no ilimitado ajudar-nos a compreender o vosso amor para que no amor possamos vivenciar a plenitude ajudar-nos, Mãe ajudar-nos a ser o reflexo do vosso amor para que possamos revelar e exercitar o amor incondicional gera e alimenta a felicidade que almejamos a felicidade que almejamos Ave Maria vocês sois a Mãe do Mundo a Mãe do Cristo e a Nossa Mãe revelai-nos o caminho da oração e traz de volta a fé o caminho da alegria que faz retornar a esperança o caminho da gratidão que permite o manifestado amor para que com fé, esperança e amor possamos transformar pela força da oração o que hoje gera, alimenta e nutre toda alimentação Ave Maria Ave Maria Vos que sois a Mãe do Mundo a Mãe do Cristo e a Nossa Mãe auxiliai-nos, Mãe auxiliai-nos a transmutar pela firmeza pela firmeza do nosso pensamento pela firmeza do nosso pensamento e pela ação do Vosso amor e pela ação do Vosso amor toda a densidade que permeia o consciente coletivo para que não haja mais dor o sofrimento e guerras entre os filhos da Mãe Terra Ave Maria Vos que sois a Mãe do Mundo a Mãe do Cristo e a Nossa Mãe ajudai-nos, Mãe ajudai-nos a atrair toda a radiação de luz ajudai-nos a atrair toda a radiação de luz para que possamos nos alimentar com essa luz para que possamos nos alimentar com essa luz cada habitante da Terra cada habitante da Terra ajudai-nos a despertar uma nova consciência ajudai-nos a despertar uma nova consciência a consciência trística para que a paz, a felicidade e a unidade para que a paz, a felicidade e a unidade viverem gloriosas neste amado planeta Ave Maria Vos que sois a Mãe do Mundo a Mãe do Cristo e a Nossa Mãe concedem-nos clareza participaremos com sabedoria concedem-nos fé para prosseguirmos para prosseguirmos com determinação para prosseguirmos com determinação concedemos misericórdia para exercitarmos a compreensão para exercitarmos a compreensão e assim trilhando o caminho com equilíbrio conquistarmos juntos conquistarmos juntos a tão almejada ascensão Ave Maria Ave Maria Mãe Ave Maria Graça Ave Maria Perfeição Ave Maria Perfeição Ave Maria Misericórdia Ave Maria Pergão Ave Maria Paz Ave Maria Amor e Devoção Ave Maria Perfeição Ave Maria Perfeição Espire Espire Todas as bênçãos da Grande Mãe Inspire amor Inspire paz Inspire cura Inspire verdade Inspire compreensão Inspire saúde Inspire saúde Deus Que permita que todo esse alimento preencha todos os seus corpos ajudando-nos a curar a curar a transformar a mudar tudo aquilo que impede você de ser feliz Clame sempre pela presença da Mãe Clame sempre pela sua proximidade pela sua ajuda pela sua luz Seja luz Seja o pilar de luz de Maria Todos os dias Permitindo que o seu coração permaneça sempre aberto sempre radiando essa frequência de amor Páscoa Perdão Resilicórdia Compaixão Todos os atributos que o seu humano precisa para resgatar a sua unidade Amados Amados É preciso É preciso que possais aceitar as inúmeras mudanças que chegam neste período de vossas vidas Não tentar mais reter tudo que é velho Os velhos hábitos Os velhos conceitos As velhas posturas As velhas imagens Que sempre repetindo as nossas limitações Não é como continuar caminhando para a era de ouro Se continuar nos tentando reconhecer vossa realidade Pelos antigos e velhos padrões que vim desacumulando Vida após vida Esses padrões refletem a corilusão do mundo intermitais E este é um tempo em que todas as ilusões precisam ser dissolvidas para que possa emergir a verdade na realidade que espera os filhos da Terra que se reconhecem como filhos de Deus Embora não gostar de lembrar este processo se iniciou há muitas jornadas O processo de respetar os múltiplos pedaços em que a humanidade separou tudo que é igual Irmãos foram divididos então em massas separados por povos e nações que eliminaram a convivência harmônica que deveria prevalecer entre todos para ressaltar uma falsa desigualdade desigualdade medida pela aparência pela cor pela etnia Vossa Mãe Terra Mãe de todos os seres por ela abrigados Mãe Atariada Explorada Milipendiada Animais plantas foram objetos de experimentos que alteraram sua pureza original e todo o desequilíbrio causado por tantos experimentos trouxe a todos vós a realidade caótica que figura no atual século de vosso tempo e onde percebesseis finalmente a necessidade de acordar do longo sono que vos mantém na separação para acordando salvar o vosso planeta e vossas vidas a consciência da unidade finalmente emergiu nos filhos da terra e essa tomada de consciência tem trazido a vós muitos desafios desafios para os quais achais não estar descontos desafios que geram medo e angústia desafios com tudo que sabeis precisais aceitar para novamente se expressar no nível de Deus compreendei amados que o maior desafio é nos desapegar dos velhos padrões eis que são eles que estão gerando em vós medos angústias desconfortos todos esses sentimentos e sensações paralisantes que atuam pela força de vossos erros com o intuito de não permitir a vós resgatar da vossa liberdade não conseguireis mudar nada sem mudar vossos padrões afrouxar coisas rédeas de vossos pensamentos que se encontram aprisionados da falsa realidade da terceira direção permitir que a consciência do Cristo se revele através da nossa alma para que a vibração que ela contém possa abrir nossa visão dissipando a escuridão em que jaz mergulhado onde a incerteza do que está por vir funciona como um anestésico que paralisa nossas ações aceitar e enxergar o novo abrindo vossos olhos para a nova realidade quando tudo que o homem separou finalmente se reunifica pela mão do homem prístico se junta se agrega para mostrar a verdadeira identidade dos filhos da luz seres que mantêm a individualidade mas que se reconhecem não mais na multisimplicidade mas sim na unidade do Criador sim, amados a unidade do Criador que prevê toda a vida precisa ser manifestada no nosso mundo este é o tempo em que os povos se tornarão um só povo o povo de Deus nações dissolverão suas fronteiras para permitir que todos os seres possam visitar livremente pelo solo sagrado da mãe de todos nós os reinos que habitam o nosso mundo finalmente serão respeitados e integrados maiormente a vida vida de todos vida que todos têm direito e que todos detêm a mesma centenha de luz que os tornam iguais não continuem depois lutando contra esta nova realidade amados para ai de alimentar vossos medos acendendo as mudanças com a naturalidade abençoando aquela nova oportunidade que a vida nos oferece trabalhando com afinco para que nosso planeta volte a refletir a imagem de um único habitante dos filhos da luz se desdobram em harmonia como humanos animais vegetais e minerais para cumprir mais um retato do eterno processo de evolução lembra ai-vos pois não é mais tempo de acentuar as falsas diferenças mas sim de ressaltar a identidade que já é sepultada no ângulo de vosso ser e que precisa ser manifestada para que a fraternidade a igualdade a prosperidade a compreensão o amor deixe de ser meras palavras contidas em vossos livros e decantadas por vossos poetas mas que sempre se dissolvem no vento para se tornarem parte do vosso dia a dia como integrantes da vossa verdade bem amados lembrarmos que vossos desconfortos físicos emocionais e mentais decorrem simplesmente da vossa resistência em mudar vosso planeta está se transformando para poder conter a matéria-prima que passa a vibrar na frequência da quinta dimensão onde tudo é só amor é preciso coisa que possa também mudar para que vossa vibração ainda densa possa se edificar e assim possais fazer a paranoia que gera não mais desconfortos mas infelicidade e alegria alimentando vossos dias de louvor e gratidão que vossas orações se intensifiquem cada vez mais com o objetivo de gerar compreensão em todos os filhos da terra para que a transição do velho para o novo seja suave e para que todos rapidamente possam vibrar na frequência de luz que viabiliza a vossa ascensão bem amados eu vos deixo agora derramando sobre todos vós as minhas bênçãos envolvendo a todos no meu manto de proteção porque eu sou Maria vossa mãe vamos então inspirar e expirar tranquilamente absorvendo toda a luz gerada pelas palavras da grande mãe vamos alimentar nossos corpos nossas mentes nossos corações e vamos compartilhar compartilhar todas essas bênçãos a cada instante com todos com tudo que tem vida neste amado planeta Terra e as bênçãos de Maria continuem a reinar sobre todos vós para que cada um possa se lembrar todos os dias que é um canal e que precisa precisa ajudar o plano espiritual a expandir essas bênçãos que recaem sobre o planeta para que todos os filhos da Terra despertem 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 rapidamente para que todos possam encaminhar com muita clareza com muito amor com muita compreensão e alcançar o objetivo maior de todos aqueles que encarnaram neste amado planeta Terra ser feliz espire espire profundamente nesse clima nessa frequência de amor de compreensão de alegria de paz de alegria vamos invocar pela presença de Mestre Jesus para que possamos absorver e compartilhar a frequência cristalina da paz a paz que Ele nos levou com o Seu exemplo a paz do corpo a paz da mente a paz do coração inspira em paz premeja-se com paz respira em paz compartilha em paz deixe nesse fluxo de luz branca cristal que desenvolve você nesse instante possa através do seu coração também se expandir levando a frequência de salão de paz para todas da casa para toda essa cidade para de paz para o seu lar para os seus familiares para os seus entes queridos para os seus amigos espanta a paz por todo o Brasil e o Estado da Bahia de paz para a América do Sul para a América Central para a América do Norte espanta a paz por toda a Europa pela Ásia pela África pela Oceania por todos os oceanos que banham a Mãe Terra sinta sinta pela força da sua vontade pelo seu poder neste momento todo o planeta Terra pulsa e vibra na frequência cristalina da paz peça-lhe essa paz continuem permeando este momento todas as suas camadas internas externas todos os seinos em todas as dimensões para que a paz se faça presente se consolide na bem amada a vida a paz serve gloriosa herança do Filho do Homem pois vai levar a vida na corrente da vida que o produz além do seu Pai Celestial antes disso porém assim mistério que o corpo encontre a paz com o corpo com os pensamentos com os sentimentos com os filhos bom com o conhecimento sagrado com o reino da Mãe Terra pois em verdade vos digo esta é a embarcação que carregará o Filho do Homem pela corrente da vida seu Pai Celestial ele precisa ele precisa virar para a sécula antes de poder conhecer a paz que sobreleva o entendimento incluindo de seu Pai Celestial para isso que o do homem já irá sem parar para que o poder sabedoria e o amor reine no seu corpo nos seus pensamentos e nos seus sentimentos olhemos pois como nos ensinou o Pai Celestial olhemos para conquistar a paz em nosso corpo repita Pai nosso que estás no céu manda todos os filhos do homem manda todos os filhos o Teu Anjo da Paz o Teu Anjo da Paz e manda o nosso corpo o Anjo da Vida para que ele habite permanentemente para que ele habite permanentemente Amém buscará receber a paz com nossos próprios pensamentos e abre o Anjo da Sabedoria vai construir uma ponte de luz como tu intermédio e chegarás a Deus olhemos pois para conquistar a paz em nossas mentes repita Pai nosso que estás no céu envia a todos os filhos do homem envia a todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz que envia os nossos pensamentos envia a todos os filhos do poder para podermos romper todos os limites para podermos romper todos os limites Amém Buscar então a paz com nossos próprios sentimentos invocando pelo Anjo do Amor a fim de que vossa família terrena se alegre porque ela discórdia e impaciência se transformará em harmonia e paz olhemos pois para conquistar a paz com nossos sentimentos repita Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu manda todos os filhos do homem manda todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz o Teu Anjo da Paz e manda-nos da nossa semente manda-nos da nossa semente manda-nos da nossa semente e do nosso sangue e do nosso sangue o Anjo do Amor o Anjo do Amor a fim de que a paz é a harmonia a fim de que a paz é a semia habita em nossa casa para sempre a vida em nossa casa para sempre Amém Amém Buscar então a paz com os outros filhos do homem pois todos são filhos de Deus compartilhar com eles todas as coisas pois todas as coisas não são dadas ao preço do nosso trabalho olhamos depois para conquistar a paz com nossos irmãos repita Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu envia a todos os filhos do homem envia a todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz envia a toda a humanidade envia a toda a humanidade o Anjo do Trabalho o Anjo do Trabalho para que tento já uma tarefa sagrada não peçam nenhuma outra bênção não peçam nenhuma outra bênção Amém Amém Buscar então a paz com o conhecimento de tempos passados e depois de ver com os olhos da sabedoria e ouvir com os ouvidos do entendimento procurar ensinar a todos os filhos do homem a lei sagrada que lhe era Deus o Anjo do Trabalho por que tento já uma tarefa e a paz através do conhecimento sabe-nos os nossos ancestrais repita Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu manda a todos os filhos do homem manda a todos os filhos do homem dão Anjo da Paz e manda o nosso conhecimento o Anjo da Sabedoria para podermos percorrer os caminhos dos grandes para podermos percorrer a paz que vivam a paz de Deus Amém Buscar então a paz com o reino da Mãe Terena e que ela está em vós e vós nela oremos com isso para conversar a paz com a nossa Mãe Terena repita Pai nosso que estás no céu manda a todos os filhos do homem manda a todos os filhos do homem para o Anjo da Paz que não é o reino de nossa Mãe Terena o Anjo da Alegria para que o nosso coração se enche de cânticos quando nos alinharmos nos braços dela Amém Por fim, buscar a paz com o reino do Pai Celestial pois o Filho do Homem só nasceu de seu Pai pela semente de soma e do corpo a fim de poder encontrar a esperança divina oremos pois para encontrar a paz com o nosso Pai Celestial repita Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu envia a todos os filhos do homem envia a todos os filhos do homem envia o anjo da paz envia o vosso reino envia o vosso reino o vosso anjo da vida eterna a fim de que possamos alçar-nos a fim de que possamos alçar-nos além das estrelas e viver para todo o tempo e viver para todo o tempo Amém Amém Pai nosso Mestre trazei a tua terra o reino da paz eu dou a paz para que sobre o vosso corpo essa paz da vossa Mãe Terena sobre o vosso Espírito a paz do vosso Pai Celestial então encontrareis paz também em vós pois bem-aventurados somos que lutam pela paz pois eles encontrarão a paz do Pai Celestial e darei a cada um a nossa paz como eu vos dei a minha paz pois a minha paz é a paz de Deus a paz seja conosco Shalom e sol Shalom e sol Shalom e sol Shalom e sol Respire Respire paz deixe que essa frequência de luz continue alimentando os seus corpos para que você possa lá no fundo do seu sol resgatar a sua paz e através do resgate da sua paz você possa vibrar essa frequência para ajudar a prazer a paz a este planeta a paz a todos os povos a paz a todos os reinos a paz a todas as dimensões Visualize mais uma vez a mãe terra totalmente envolta no branco cristal da paz essa frequência de luz continua atuando na mãe terra nas suas camadas internas externas em todos os reinos em todas as dimensões para que haja paz na terra Espírito Espírito estelando este momento de amor de paz de compreensão vamos juntos orar a grande vocação o ponto de luz na mente de Deus que flua a luz na mente dos homens e que a luz desça a terra do ponto de amor no coração de Deus que flua o amor nos corações dos homens que Cristo retorna à terra dos tempos a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os homens conhecem que serve dos tempos chamamos a raça dos homens que se realizem o plano de amor de Deus e fecham a porta que se for no amor que a luz do amor e do poder estabeleça um plano divino sobre a terra hoje e com toda eternidade amém vamos juntar uma caminhada de luz com os olhos para continuar nesta sala para que possamos juntos orar pela paz pela cura e amada 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 amada